Hendrik e Rodrigo para essa equação, o superchat do nosso Anderson aqui foi justamente perguntando, na verdade, sobre o próximo mercado. Porque eu acho que nesse mercado a gente não deve ter, não temos indicação de movimento de saída de atacantes do Real Madrid. É o contrário, né? Temos não só o Mbappé, mas o Hendrik chegando. Tem o Arda Gouler também aí pedindo um pouquinho de passagem. Então a gente tem uma equação complicada que podemos ter, talvez, jogadores perdendo espaço. Como é que vocês veem isso aí? Marcelo, começou a falar do Hendrik. O que eu estava falando do Hendrik é porque faltam dois anos para a Copa e ele precisa muito jogar para melhorar e para mostrar serviço para estar na Copa do Mundo. Não sei se vai ter alguém que vai atropelar o Hendrik para que o Dorival, o suposto Dorival, aparentemente o Dorival, para que não leve o Hendrik para a Copa do Mundo. Mas o Hendrik tem que chegar melhor na Copa e para isso ele tem que jogar. Estava conferindo aqui agora, o Rossello foi titular em 16 jogos na temporada passada e participou de mais de 40. Eu já esqueci. Sim, ele sempre era uma das peças que entrava. 49 foi titular 18. Se for isso aqui para o Hendrik, está bom, tá? Se ele for titular em 18 jogos e participar de 49, coisa linda. Está de bom tamanho. Vai ser o Real Madrid, Bayern de Munique? Talvez por 10, 15 minutos. Igual foi o Rossello. Mas o Real Madrid e Rayo Vallecano, o Real Madrid ou Sassuna, o Real Madrid e Celta de Vigo, esses o Hendrik tem mais chance de jogar. Aí tudo bem. Mas que tenham esses três e que no ano seguinte esses três estejam de novo se não saírem nenhum dos três e que o Hendrik continue sendo o quarto da fila, se ele for, é ruim para ele. Porque ele está quase que condenado. Porque se ele for atropelar alguém, vai ser quem? Ele é um centroavante. Vem atropelar o Mbappé. É muito pouco provável que o Hendrik ganhe a posição do Vinícius ou do Rodrigo. Porque ele não é um jogador de lado de campo. Pode se transformar. Mas até que ele não é um jogador de lado de campo. Então quem ele tem para ultrapassar é o Mbappé. Verdade. O melhor dos mundos para o Hendrik nesse primeiro momento é ganhar a vaga de quarto colocado nessa briga aí. O melhor dos mundos. Porque eu acho que mais do que isso é irreal e seria até prejudicial para o Hendrik que a gente esperasse algo diferente disso, né? O melhor... Não vai, Fred. Desculpa. Você tinha terminado. Não, vai, vai. As primeiras temporadas de Vinícius e o Rodrigo, que eu acho que é o que dá para a gente ter como exemplo, né? Apesar do contexto do Hendrik ser bem diferente da chegada do Vini e do Rodrigo, foram de poucos jogos, né? Assim, eles jogaram, mas eles não jogaram muito. O Vini até conseguiu depois de janeiro, na primeira temporada dele, porque era a saída do Cristiano Ronaldo, o Hazard não tinha chegado, ele começou a ganhar muito protagonismo no time, porque não tinha ninguém na posição dele, né? Mas eu, assim, eu acho que o Hendrik vai jogar e eu acho que, assim, para ele melhorar, ele precisa jogar, mas também ele precisa treinar com o Real Madrid. Eu acho que só o fato dele treinar com os jogadores do Real Madrid, ele já vai melhorar bastante. Vai ser uma evolução no dia a dia do Hendrik, porque ele vai ter que mostrar dentro do treino um nível de competitividade para conseguir colocar uma dúvida na cabeça do Antielotti, que vai ser muito importante o dia a dia dele. E eu acho que isso, por mais que ele não tenha, na primeira e segunda temporada, talvez, a quantidade de jogos que ele espera, pode ser que ele consiga ganhar esse espaço. A gente não sabe o que vai acontecer na janela do ano que vem com os atacantes do Real Madrid. E não só o Hendrik, eu falava do Arda Guller, porque eu acho que é outro que depois da Eurocopa vai vir com sangue no olho, querendo ter mais minutos. Então, e a gente esquece do Brahim Dias, que foi super importante na temporada passada, mas que o Antielotti vê mais como um substituto do Bellinger. Então, ele até briga com o ataque, mas ele também vai um pouquinho para trás e pode ser essa peça de meio de campo. O Arda Guller também pode entrar nessa briga, mas parece que ele está mais focado no ataque. Então, os jogadores que vão ter menos minutos, ou que a gente imagina que vão ter menos minutos, eu acho que no dia a dia, eles têm que usar todos os treinos para mostrar para o Antielotti que eles podem brigar por posição. E eu não acho que o Antielotti seja o cara que ele vai estar condicionado, tipo, eu tenho que sempre jogar com esses caras. Ele tem uma ideia de jogo na cabeça, ele vai ter um time titular na cabeça, mas eu acho que ele vai estar disposto a ver o que os outros estão fazendo nos treinamentos e por que não dar uma chance para esses caras, né? Então, eu acho que vai ser assim, se tudo der certo, se o clima, o ambiente no vestiário for o dessa temporada, eu acho que vai ser bom para todo mundo, porque eu acho que pode subir o nível dos atacantes do Real Madrid. Eu não acho que pode ser bom para todo mundo, porque eu acho que, para quem já estava lá e estava tendo esses jogos, Rossello, Arda Guller e Brahim Dias, a fatia vai ficar menor. Ou potencialmente vai ficar menor. Então, assim, por mais que seja do cacete para esses caras estarem no Real Madrid, imagino que em algum momento, sei lá, chegue lá em dezembro, janeiro, quando a janela abrir, se ele tiver metade dos jogos, é de bom tom pensar em um empréstimo, alguma coisa assim, para ver se consegue reaquecer. O Arda Guller deixou uma marca muito interessante nessa Euro, né? Eu imagino que ele queira mais tempo de jogo. O Rossello, acho que é até o menor dos potenciais. Já foi, já foi. Ah, já foi? Ah, perfeito. Ah, tá. Foi ganhar todo o dinheiro do mundo que ele puder. Ah, tá. Ele ganhou tudo o que ele podia e agora ele foi ganhar dinheiro. Ele sabia que daí era ladeira abaixo, amigo. Para ele era ladeira abaixo. É, pois é. Eu quero ver o Brahim Dias nessa, né? Eu não sei quanto tempo de jogo vai ter, porque o Brahim estava no Milan, aí deu um passo para o Real Madrid e foi bem, mas agora entrou um monte de gente potencialmente à frente dele na fila, enfim. Acho que para o Hendrik o primeiro momento está ok. Cara, ele chegou no Real Madrid. Estar no Real Madrid já é o grande barato. Depois a gente tem que ver como é que vai ser. Mas para o Hendrik eu acho que tem um fator diferente disso que a Tati trazia de Rodrigo e Vinícius, que é a proximidade da Copa do Mundo. São dois anos. E ele vende mais bagagem que tinham Rodrigo e Vinícius no futebol brasileiro, né? Ele vende dois anos praticamente já de profissional no futebol brasileiro. Fez 50 jogos na temporada passada no Brasil. O protagonista de um time campeão brasileiro e foi muito importante o segundo turno para ele no Palmeiras. Então, tem algumas coisas que são diferentes do contexto que os meninos naquela época podiam esperar mais do que o Hendrik eu acho que pode pensando em Copa do Mundo. Eu também acho que ele deve ficar. Eu concordo 100% com a Tati. É melhor ele treinar no Real Madrid do que ele jogar no Sevilha. Não tenho nenhuma dúvida que é melhor ele ficar no Real Madrid por enquanto. Agora, se for passando o tempo, se ninguém quiser sair do Real Madrid, porque vai sair para onde? Então, se Rodrigo e Vinícius não quiserem sair e se ainda tem o Mbappé, ou o Hendrik vai ser muito bom e vai atropelar o Mbappé, porque é da posição dele, ou a vida dele pode ficar complicada. Acho que no primeiro ano a gente não deve ter realmente movimentação, não. Não deve no sentido que eu também não acho que ele não deveria. Mas vamos ver na próxima janela de transferências, depois dessa primeira temporada, com o Mbappé e o Hendrik, além dos que já estavam lá.